E aí gloriosas, tudo bem gloriosos? Eu espero que vocês estejam bem, pra quem é novo no canal, acaba aqui de paraquedas e não conhece a nossa família Seja todos muito bem-vindo, eu me chamo Kelly, o marido que não está aqui presente, chama a Carlos E nós temos 10 filhos Tudo bem, minhas gloriosas? Eu espero muito que vocês estejam bem, gloriosas, eu tô assim com essa carinha, tá? Eu acabei de acordar, mas uma vez eu vou editar o vídeo Eu pensei que eu já tinha feito introdução, porque eu já tava fazendo, quando sempre tava começando já a gravar Então eu já tava puxando logo a introdução Só que eu esqueci de gravar a introdução Mas perdoem, minhas gloriosas de vocês, por favor, gloriosas É muita coisa com uma cabeça só Mas enfim, minhas gloriosas, no vídeo de hoje, tá? Vai ter umas comprinhas que eu fiz pra casa, tá bom? Vou também trazer pra vocês um pouquinho, né? Do dia do trabalho do maridão, aí trabalhando, tá bom? E também uma noite do cachorro quente aqui em casa, tá? Que eu ia fazer ontem, né? Quer dizer, anteontem Só que a gente acabou não fazendo Porque a gente tinha jantado, tudo, os crianças estavam tudo cheias Tava todo mundo caindo pelas tabelas Pelo menos, vamos deixar pro outro dia Aí decidimos fazer no outro dia Tá bom, minhas gloriosas? Já de antemão, quero agradecer muito, tá bom? A Rosana, muito obrigada, Rosana Muito obrigada mesmo pelo seu carinho, pelo seu apoio, tá bom? Durante o vídeo, tá? Eu vou conversar com vocês Em relação ao que vocês estão pedindo muito, tá? Nos comentários, em relação à rifa Glória, às vezes eu não entendo Não sei como fazer, tá bom? Eu não conversei ainda com Deus Sobre tudo o que tá acontecendo Em relação a fazer ou não Ah, por que, Keren, você tá dizendo isso? Porque todas as coisas que eu faço na minha vida, né Eu sempre peço orientação a Deus Eu nunca faço assim, entendeu? Ah, vou lá e vou fazer Eu não sou assim Eu sempre peço orientação a Deus a tudo Entendeu? Mas, é isso, minhas gloriosas Mais uma vez, muito obrigada, Rosana Muito obrigada mesmo pelo seu carinho Pelo seu apoio com a nossa família Tô falando muito obrigada, Gloriosa Porque a Rosana nos ajudou Tá bom com a quantia Pra nossa casa, né? Assim, eu agradeço muito pela vida de cada Gloriosa Que eu sei que vocês tentam fazer o possível e o impossível Pra tá nos ajudando Então, muito obrigada, Rosana Que Deus abençoe mil vezes mais A sua vida e toda a sua família Seria Gloriosa E também pra você que é novo no canal O cara aqui de paraquedas Chega chegando Ative o sininho da educação Pra toda a gente Pra assistir o vídeo Pra você, tá bom? Pra quem é Gloriosa Gloriosa Ponta um beijo E o seu like E o seu like Pra você estar entendendo que vocês gostam desse tipo de vídeo E de uma vida na sua vida pra mais e mais famílias Toma seis mil Gloriosas Toma cinco Gloriosas Pertinho Gloriosas Meu Deus do céu, gente E siga também lá no Instagram Gloriosas Também tão pertinho Dois K Gloriosas Então, ó Pula também lá pro Instagram Vou deixar aqui, ó Na descrição Tá? E também Abaixo nos comentários Então é só clicar E lá pro Instagram também da gente Compartilha esse vídeo E não esquece também De comentar o que você tá achando Sobre esse vídeo Porque ajuda muito Muito Na divulgação do nosso canal Meus Gloriosas Chega de muita conversa Bora logo pra esse vídeo Então, Gloriosas Vim mostrar pra vocês As comprinhas que nós fizemos, tá? Não fomos no mercado Por isso que eu não gravei pra vocês Oi, princesa Ih, segura pra mamãe Não fomos no mercado, né? Porque eu tô muito mal, Gloriosas Então, assim Hoje eu levantei E fiz, dei uma faxinha aqui em casa Mesmo na força de Jesus Porque Eu tô bem ruim mesmo Tô muito enjoada Meu corpo tá muito fraco Eu tô forçando pra mim Poder comer Forçando mesmo Mas eu tô bem enjoada Pegou de verdade Me pegou Não sei se porque juntou também, né? Com o resfriado Mas enfim, Gloriosas Então, tem o mercado Que é próximo daqui de casa Que a gente sempre vai Então, eles entregam Então, a gente pediu essas coisinhas Tá bom? Vamos mostrar pra vocês aqui Tudo que a gente comprou Então, eu comprei Antes, né? Do Carlos depois ir recorrendo lá no mercado Na entrega Eu tinha pedido Quatro cookies desse aqui Tá? Pra as crianças Que já até comeram aqui os cookies Aí depois o Carlos foi no mercado Como eu já falei Então Aí comprou esse aqui De maisena Que as crianças amam De manhã E creme crack Que a Ana Clara gosta bastante Aí comprei requeijão Uns sucos Aqui tem um alho Aqui tem passas Que o Carlos tinha falado Vida, vamos fazer uma coisinha diferente Tipo, as crianças Vamos fazer um cachorro quente simples Mas vamos fazer pras crianças Falei, tá bom Vamos fazer Aí compramos também o milho Aí o sazão também Eu sei que não é muito bom Mas gloriosos É difícil pra mim Porque assim Ovos O leite Detergente Essa azeitona Maionese Que a Ana Clara gosta de comer Com maionese E gosta de comer com manteiga Salsicha Aí compramos também Carne moída Foi 20 reais de carne moída Foi um pouquinho a mais de um quilo Deixa eu ver aqui Tá o negócio na frente Não, chegou nem Dá um quilo Aí essa linguiça aqui Essa linguiça Um quilo de macarrão Espaguete Cinco quilos de arroz Um açúcar E duas cartelas de Danone Tá, minhas gloriosas O dinheiro que sobrou Eu vou amanhã Com calma, né Depois que o Carlos Chegar do trabalho Eu vou no mercado É, né A gente olha um biscoito aqui Um biscoito ali Então a gente consegue Pegar um pouquinho mais barato Entendeu Que muitas vezes O Carlos vai no mercado Mas ele com aquela pressa O Carlos Ele é muito bom em compra Tá Não vou falar mal Do meu marido não Que ele é muito bom Ele economiza muito Traz muitas coisas Mas essas coisinhas Pra vocês, tá E eu, né Minha gloriosa Estava falando com vocês Com a compra Aparecendo a compra Olha meu rostinho Tô tentando reagir Minha gloriosa Mas tá muito difícil Eu tô fazendo comida assim No Uma coisa Porque o gás Essa hora que entrega Aqui tá muito caro Tá muito, muito, muito caro Aí eu vou tentar ver Se eu consigo comprar amanhã Num lugar que é mais barato Porque não dá, gente Não dá não É 125 Alícia para E o outro Eu acho que tá 95 Lá no centro de barra Entendeu É um pouco Alícia, me dá isso aqui Não é tanta coisa assim, né Não joga mais no chão Não é tanta coisa Mas querendo ou não Já dá pra poder guardar Comprar um pão de manhã Um suquinho pras crianças Um leite, entendeu Tem que pensar Rosana, meu amor Muito obrigada Minha gloriosa Por ter ajudado a nossa família Muito obrigada A gente Eu tava falando com o Carlos Eu tava indo no portão Quando eu falei com ele Eu falei assim Vida Ele foi levar o saco de lixo, né Ali no portão Aí eu falei assim Então quando ele foi no bolso E chegou a notificação Ele foi olhar Ele Vida Ele já sabe Porque a gente já marca Todos os nomes Das nossas gloriosas, né E aí Eu falei Meu Deus Eu não acredito nisso Obrigada, minha gloriosa Como eu tava falando Eu tô pensando seriamente mesmo, tá Mas vamos conversar com Deus Pra gente poder abrir a rifinha Eu não entendo como funciona Se quem souber Como funciona Qual das gloriosas souber Tá Me chama no Instagram Ou manda mensagem aqui Mas é melhor no Instagram Que a gente consegue conversar melhor Pra me explicar direitinho Como funciona Porque eu não sei como funciona Tá bom, meus gloriosas? Aí agora eu vou fazer uma jantinha Rapidinho Só que demora muito Esse fogãozinho aqui elétrico Tá Pra esquentar a água Que eu vou fazer um macarrão Tá Vou fazer um macarrão aqui rapidinho Porque a gente não caga muito Por enquanto eu vou deixar o telefone carregar Pra ver se eu consigo gravar pra vocês E como eu falei, né Oi, filha Assim que o Carlos chegou Eu tinha feito o pedido, né No mercado Dessas coisinhas E o Carlos falou Vida, eu vou fazer uma costura quente Pra as crianças Já que já tem um tempinho Que a gente não faz Uma brincadeirinha assim Com as crianças Pra as crianças Poderem comer alguma coisinha diferente Então eu vou fazer a jantinha aqui Porque eu não gosto De deixar as crianças sem jantar Não é porque vai lanchar Comer alguma coisa diferente Que eu não vou deixar ela sem jantar Então eu vou fazer um macarrãozinho rapidinho E vou fazer também o cachorro quente Mas aí eu vou deixar o telefone gravar O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a comida E vou dar pras crianças E na hora do cachorro quente Eu gravo pra vocês Entendeu? Fechou? Então daqui a pouco eu volto com vocês Tá bom, minha gloriosa? Vou pegar Pera aí que eu vou pegar pra vocês Tá bom, Mi? Bom dia, minhas gloriosas e meus gloriosos Tudo bem com vocês? Vem aqui no quitalzinho Acabei de acordar As crianças ainda estão dormindo Quer dizer Só a Emily e Davi que estão acordadas Mas Ana Clara E a Ana Clara e a Alicia estão dormindo O Carlos está se arrumando pra trabalhar Né? Ontem eu fiquei de fazer o cachorro quente com vocês, tá? Mas eu acabei não fazendo Porque ontem à noite eu passei muito mal Sentindo muito calafrio Passei muito mal mesmo Muito mal de verdade E só não tive febre Nem sei porquê do calafrio Mas não tive febre Nem interna, né? Porque às vezes a gente não sente, né? Botando a mão Mas a gente vê no termômetro Verifiquei Eu não tava com febre Aí Eu só fiz a janta mesmo E deitei e dormi Aí Isso aí era bem cedo Porque eu comecei a fazer a janta bem cedinho Porque Como eu tô Como eu fiquei sem gás Então eu falei o quê? Vou começar a fazer a janta cedo Porque que aquele negócio ali demora muito Ainda me aconteceu um negócio ainda, né? Que eu não esperava Meu micro-ondas parou Parou, parou Ontem fui esquentar Ontem não Nem foi nem eu, né? Foi o Carlos Ontem fui esquentar A mamadeira das crianças No micro-ondas E E quando ele foi botar Botou numa tomada Botou na outra vida O micro-ondas não tá pegando Troca de tomada Pra ver se é a tomada Não tá pegando o micro-ondas Tomou o micro-ondas Estragou Depois eu vou até botar ali Que o Carlos botar pra vocês ali Pra me ligar Pra vocês verem O micro-ondas é uma mão na roda Pra mim, gloriosas Porque eu economizo muito Gás com micro-ondas É micro-ondas e é frio Eu economizo muito, muito mesmo Muito Então assim Ontem eu passei muito mal Aí tava com muito enjugo Não tava querendo comer nada Nada, nada Aí o Carlos pegou Deu comida pras crianças Me deixou dormindo lá No quarto das crianças Porque as crianças estavam fazendo Aquela bagunça toda, né? Na sala Aí eu dei uma descansada Lá no quarto Ele comprou um remédio pra mim Que eu tomava muito Na gravideira De outras crianças Que era o vonal Ontem eu tomei o vonal Já vou tomar um hoje, né? Tomo ele também Porque as obstetras, né? Do meus Nas minhas estações passadas Sempre me Receitou o vonal Pra enjugo, né? Acho que muitas gloriosas Devem saber, né? O vonal é muito bom Pra gente que tá grávida Porque a gente acaba Pegando apetite Por causa do enjugo Por causa dos vômitos E o vonal ele corta Então Ele te ajuda muito Às vezes pode até sentir Entendeu? Mas não fica Aquela intensidade Se o corpo ficar muito fraco Por falta da alimentação Então eu tomei ontem um Agora já amanheci Amanheci bem melhor Não tô com dor no estômago Nem tô sentindo O que eu tava sentindo ontem Nem os enjoo muito forte Vou tomar mais um Hoje, tá? Que Tô seguindo pelo que A minha médica Tinha passado Da gravidez da Alice Entendeu? Agora dessa gravidez Se beber Eu vou perguntar à médica Mas deve ser a mesma coisa Porque o vonal não faz mal Entendeu? Mas ela me receitava Tomar sempre Uma vez ao dia Porque ele é bem forte E ele é bom Entendeu? Portanto que eu tomei ontem Tô até hoje Tô até agora Tranquilo Mas eu vou tomar Já de manhã Pra mim ficar o dia todo Sem sentir nada Daquilo que eu senti ontem Então hoje à noite Eu vou fazer o cachorro quente Mas o Carlos vai trabalhar agora E ele falou também Que vai gravar um pouquinho Pra vocês a rotina dele lá no trabalho Ele não vai pra Cabo Frio Hoje ele vai pra Rio das Ostras Tá? Que nem ele foi ontem Então Hoje ele vai gravar lá no trabalho E aí quando ele chegar Aí eu vou fazer a noite Do cachorro quente com vocês Tá bom, meus gloriosos? Então eu vou começar A minha rotina, né? Só não vou gravar pra vocês Porque eu não posso Descarregar o telefone Que o Carlos vai levar pra trabalhar Mas Assim que ele chegar mais tarde Eu gravo as coisinhas Aqui pra vocês Bom dia, princeses Bom dia, princeses Só não vou gravar Gravo assim, ó Porque ele tá sem camisa BD, princeses Até as crianças Tão aqui em casa Eu não sei se vocês já viram Nessa menina Que ela fica muito lá no TikTok, né? BD, princeses Missy, vissi, vini, click Ai que dará quase me derrubou agora Ai meu Deus A gente fica aqui em casa Tudo assim Virou febre aqui em casa As crianças já acordam Até a Alice A Amber quando eu falo BD, princeses E ela Missy, vissi Ai, Gloriosa É isso Vou lavar uma rolozinha, né? Que ficou de ontem ali na pia Estamos sem águas ainda, né? Gloriosa Tô falando muito, né? Mas só pra explicar pra vocês Porque eu não gravei ontem A do Gloriosa Você ainda tá muito bem Acho que vocês viram ontem, né? Eu gravando as coisas Que a gente tinha comprado Não tá muito bem Mas ainda eu deixei O Carlos, graças a Deus Eu consegui deixar O menor bagunça possível ali Porque ontem foi com as crianças aqui Em casa Então Hoje que é a minha rotina Tá bom? Vou lavar essa rocinha Não estamos com água ainda Tô orando Pra essa água aguentar Até semana que vem Que a dona da casa falou Que vai Resolver essa situação Provavelmente deve estar Vindo ligar na Na segunda-feira Em nome de Deus Acho que eu tô aguentando mais Gloriosa Ai, tô aguentando mais Ficar sem água, não Tá aguentando mais Mas é isso Gloriosas que forem aqui Embarca de São João Tá? Quiserem me emprestar Sua máquina Eu tô indo levar Minha trouxa Fala lá Tenho muita honra Pra Gloriosa Eu não sei nem o que fazer Da minha vida Eu não sei nem o que fazer Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês Olha, vocês vão olhar Meu Deus Gloriosa, vai fazer duas semanas Que eu tô sem água Quem mora aqui, ó Embarra aqui, ó Chegar uma maquinazinha Que alguém tem que ir na minha casa Lavar Eu vou Partiu Partiu, Gloriosa Aqui, Gloriosas, ó Um remédio Eu tomei ontem Como eu falei pra vocês E agora eu já vou tomar um remédio logo agora Pra mim ficar o dia tudo bem, né Porque ontem o Carlos me ajudou, né Com as crianças Mas hoje Mas hoje Eu tenho que ficar bem Porque Eu tenho filhos pra cuidar Eu quero ir mais Toda a coisa Eu tenho filhos pra cuidar Olha a luta gloriosa, espero poder conseguir pegar a água, vai ver que tem outra, uma luta. Bom dia, família. Então, vamos lá. Tinha alguns gloriosos e gloriosas aí falando para o Carlos mostrar a rotina dele, de trabalho. Então vamos na minha rotina de trabalho. Olha, caixinha nas costas e se embora ali no mercado, comprar as coisas e já direto para o trabalho de hoje. É dia de sol, domingo, geralmente sol e domingo, pré é cheia, né? Então vamos lá, vamos fazer dinheiro. Família, estou aqui no mercado, estou andando um pouco rápido, já estou meio atrasado para poder começar a trabalhar. Parar aqui agora para poder pegar o cachaça como estudo e já estou partindo lá para a praia. Como que vamos? Bom, vocês já viram que quando a gente está atrasado tudo acontece? Cheguei aqui no Mbappel, pedi para o carro da Lotara parar. Lotara não é Uber, né? Então nós não podem ficar parados esperando. Pediu para poder esperar. Cadê o copo de 500? Acabou o copo de 500, você tem o que buscar lá no estoque. Tudo acontece quando a gente está atrasado. Vamos embora, família. Família, já cheguei na praia, desceu o Rian lá com os preparativos. Estou aqui no Rio das Oste, deixei o Rian lá com os preparativos do bagulho, das caipirinhas que a gente tem. E agora estou andando lá, comprar o gelo, para poder agentar as coisas, para a gente não demorar para começar a trabalhar. Hoje, como vocês viram ali na Mbappel, detalhe, o cara não conseguiu achar o copo. Tive que sair, ir para a Ediscapel, pedir para o cara da Lotara, que o cara da Lotara não é Uber, mas pedi para ele poder parar na Ediscapel também. O cara foi um sangue bom para caramba. Se um dia você ver o nosso vídeo aí, pô, meu irmão, muito obrigado. Salvou meu domingo. Parei na Ediscapel, comprei o outro copo, né? E agora estou indo voado lá, comprar o gelo, enquanto o Rian já está preparando as coisas. Vamos que vamos, que hoje é dia de trabalho, é dia de luta e é de estar com vocês também, valeu? Família, estou aqui finalizando os trabalhos hoje, parceirão trabalhando comigo, esposa dele junto com ele. Vamos embora, hoje já está acabando já, hein? Olha para aí como é que está cheio, dei mole, comprei pouco produto hoje. Comprei pouca coisa, dei mole hoje, né, meu parceiro? Deu mesmo, garrafa já. Daria para poder fazer bastante, né? Mas amanhã a gente vai trabalhar bem. Amanhã vai lutar isso aqui, segunda-feira amanhã. E terça-feira é feriado, então amanhã vai bombar. Dá para a gente arredondar, vai vir trabalhar comigo, não é? Vamos mesmo. Então estamos juntos. Acabou, finalizando o dia. Hora de ir para casa, hora de descansar, viver a gloriosa, estar em casa, né, batalhando com nossas crianças, ajudar ela, as coisas, ficar juntinho, porque hoje é domingo, hoje é dia de ficar juntinho. Então, para casa, agora caminhando lá, né, levando a caixa, caminhando até o ponto, chegar lá no ponto, esperar a lotada, para poder ir para casa mais barata, economizar um dinheiro e a gente poder comprar as coisas para dentro de casa direitinho. Vamos junto, família, vamos embora. Vamos que vamos, que a luta é essa. Mas, tem que lutar para poder conquistar. Vamos embora. Família, já estou no ponto de ônibus, tá? A caixinha já está ali, já. Já está ali. Agora estou esperando a lotada passar, para poder ir lá para a Barra de São João, para ver tudo de volta. Parece cansado, mas vale a pena para poder trazer o santo para nossa casa. Muita coisa que a gente ainda quer fazer, muita coisa que a gente ainda quer organizar, funções, comprar nossa casa, fazer nossas coisas, tudo o que a gente quer, vai ter que lutar muito ainda, estamos lutando bastante ainda, mas toda a luta tem um propósito, entendeu? Todo o processo do propósito é grande, é doloroso, mas o propósito ele vale a pena. Então, vamos, 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 vamos terminar aquela lotada ali. O telefone já está descarregando, mas tarde eu falo melhor com vocês. Quando chegar em casa, eu boto o telefone para carregar, aí, nossa rotina da noite com a Gloriosa, ver o que ela vai fazer hoje com vocês também, porque ela está nos planos dela lá para poder fazer com vocês. Ela mandou filmar para vocês hoje a rotina do trabalho, vou filmar para vocês aí. Gloriosa, Carlos, acabou de chegar do trabalho, tá? Aí já pedi para as crianças, ó, fralda que tinha acabado, tem só três ali, meu potinho de creme, que é o pote de meu, de meu, só não, né, das crianças também, que tinha acabado, e duas caixas de leite. Por que duas caixas de leite? Lá nessa farmácia, esse leite aqui está na promoção, está R$4,39, no mercado está R$5 e pouco, não é nem ele, né, é o piracanjuba, mas aí eu pedi para você comer bonzinho também, tá? Então essas coisinhas aqui, ó, que eu comprei, deu R$41,58, aí, agora, né, Gloriosa, eu vou fazer o molho do cachorro quente, aí quando a gente, quando tiver tudo prontinho, eu boto aqui na mesa para vocês, depois a gente vai comer o cachorro quente, o nome de Jesus. Esse pacotão aqui, ó, eu achei que foi em conta, ó, R$38,00, foi R$22,90, eu achei que foi barato. O pote de creme também, ó, o escala, R$8,90, ó, eu achei, tá? Ah, falando aqui, né, Gloriosas, deixa eu dar aqui para a Lícia, para ela poder ficar quietinha, isso tudo aqui, você comprou, porque eu fui lá na farmácia e falei, olha só, ó, me dá essas coisas aqui na farmácia, não foi meu marido que comprou, não, porque meu marido não trabalha, que nem muitas pessoas falam aí. Aqui, a Lanchonete mandou para a gente, Vida, que é um trabalho também. A Lanchonete mandou um açaí para tudo. É, ela se comprou um açaí para mim, que eu... Não, a Lanchonete que deu para tudo. É, brincadeiras, a parte tá, Gloriosas, porque tem umas pessoas que são chatas, mesmo, faz todo dia o mesmo comentário, todo dia, vai trabalhar, vai trabalhar, como se o carro não trabalhasse, mas enfim, né, Gloriosas, aí comprei essas coisinhas aqui, eu achei que foi em conta, que elas acabaram de comprar um açaí para mim ali, para a Ana Clara, porque Davi e Emily tá dormindo, e agora eu vou fazer um molho do cachorro quente. Então, Gloriosas, eu falei que eu vou fazer sem massa de tomate, porque hoje é domingo, tá? E os mercados aqui fecham cedo, e quando eu pedi aquelas comprinhas ontem no mercado, eu pedi na listinha, só que eles não mandaram, tá? E não deu para comprar ontem, né, porque também eles já estavam fechando o mercado, quando eles mandaram a entrega, e hoje, né, enfim, eu vou ter que fazer com ketchup, vou ver ali como que eu consigo fazer, mas eu vou fazer esse cachorro quente, porque as crianças merecem, tá? O Carlos comprou um açaí para mim um pouquinho maiorzinho, mas eu não como agora, eu vou comer mais tarde, então na hora que eu for comer, provavelmente Davi e Emily já vai estar acordada. Eu vou tomar um banhozinho aqui rapidinho, né, pegar um pouquinho de água ali fora e tomar o banho, e depois eu ou tu vai fazer o molho do cachorro quente? Você que sabe? Meu pai. Hã? Você que sabe? Tu? Tá com o meu pai? Tá querendo fazer, não. Tá, vou lá fazer. Aí eu vou fazer agora o molho do cachorro quente, depois eu volto com vocês. Eu tô com cara de quê? Eu tô com a cara de alguma coisa? Tá assim, faz a cara que você tava fazendo ali atrás assim, ó. Então, minhas gloriosas, tá tudo prontinho aqui, ó Davi, gloriosas. Prontinho. Prontinho, né, filho? Gloriosas, ó, a Carlos que fez o molho pra mim, tá? Ele fez o molho tradicional, né, de cachorro quente, botou a azeitona aqui também. Temos milho, passas, batata palha, um saquinho de pão, tem outro lá dentro do armário guardado, tá? Que a gente gosta também de tomar café de manhã, maionese, ketchup, queijo ralado e o refrigerante ali, tá bom? Davizinho já tava já roubando aqui os milhos, as crianças já tão querendo logo comer, né, criançada? Sim. Claro, do nada, contando, daqui a pouco ela... Tá querendo comer, Davi? Sim. Sim? Então vamos comer? Vamos comer. Vamos comer? Então eu vou arrumar agora aqui rapidinho pra ele, de gloriosas. Esse pão é bem fofinho. Ana Clara, é. Ana Clara, você vai querer completo? Não. Senhora, você vai querer completo? Não. Não, senhora. Vai querer bastante molho, senhora? Sim. Eu não quero molho. Eu não quero uma paça. Milho, vai querer, senhora? Sim. Sim. Queijo ralado? Sim. Ketchup? Não, não vou querer queijo ralado. Ketchup, eu só vou querer um pouco. Maionese? Não. Eu vou achar, mamãe. Essa é a minha. Tá bom. Mamãe. Pode atrapalhar sim, né, senhora? Aham. Menos eu já passo. Você já mudou tudo. Mamãe. Mamãe. Tá bonito? Mamãe. Oi. Agora ela vai botar das outras crianças. Gloriosa. Meu Deus, do Davi, tu me escutou. Gloriosa. Acho que o do Davi eu vou cortar também meio, velho. É, né, vai dar um comentário pra ele. É, porque eu tô com medo de botar muito grande e eles não aguentarem. Gloriosa, eu vou ter que deixar o telefone carregando, porque o telefone tá descarregado. Mamãe. Oi, você vai querer milhozinho, né? Que você gosta de milho, né? Mamãe. Quer batata. O Davizinho quer batata? É. Quer batata? Vou botar a tata pra ele, porque ele é o Davizinho da tata, né, Davizinho? Aqui, ó. Toma aí, deixa eu tirar os pratinhos aqui da frente. Do meu Davizinho. Eu vou tirar daqui. Vai, é tua, mesma. Vai, vem da mesma. Problema. Problema, você tá aparecendo a bruxinha, você tem que ter um com os cabelos. O quê? Problema, não gosta de azeitona. Mamãe, eu gosto de sicha. Eu gosto de sicha. Emily, quer batata palha? Quero. Milho, a Emily não gosta? Eu gosto, mamãe. Você não gosta nada, porque eu te perguntei, você quer milho? Eu te perguntei, você falou que você não queria. Você gostou. Você gostou. E você quer o bapassa? Ela gosta de o bapassa. Mas eu não gosto. Eu não gosto de o bapassa. Tudo passa, até o bapassa, né? Ai, irmã, ela... E você quer isso daqui? Não. Não, porque eu não sabia. Eu não quero o bapadinho. Eu não quero o bapadinho. Eu não quero o bapadinho. Não, você não gosta, Mi. Você come toda vez, Mi. É gostoso, ó. Prova. Eu não quero. Ela come, mas eu acho que ela não quer comer com comida. Eu acho que é isso. Ai, Gloriosa. Eu vou fazer agora o meu e o do Carlos, tá? As crianças já estão tudo aqui, ó, comendo. Aí eu vou deixar o telefone carregando um pouquinho. Daqui a pouco eu já volto com vocês, tá bom? Tá um refrigerante aqui, preso aqui. Meu Deus. Pisca. Eu morreu. Deus é doido. Tá bom, Davizinho? Tá bom. Tá gostoso, Davizinho? É. Eu vou pegar um travesseiro pra colocar pro Davi. Vida, pega lá pra mim. Colocar um travesseiro pro Davi. Eu não quero. Eu tava desde o começo e falou, vou tu botar assim. Ai. Ah, derrubou tudo. Pronto, ela ficou mais altinha. Ela tava muito baixa. Vai. Vai, mas já tá ali, ó. Vamos lá, Clara. A Alisa tá dormindo, Gloriosas. Mas é isso. Vou arrumar aqui o meu e o do Carlos e daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? E aí, Gloriosas? Gostaram da nossa noite do cachorro quente? Da noite do bachitaque. Vocês querem? Então vem aqui pra casa da Gloriosas e vocês, ó. Manda beijo pro Gloriosas aí. Tá gostoso? Tá. Tá. Olha, Davi, gente. Que linda e Gloriosas. Um beijo. Gloriosas, me pergunta uma coisa. Por que tem gente que come açaí com carne? Bem comum. Ah, Clara. É de outra cidade. É de outro estado. São pessoas com outras culturas diferentes. Come açaí com peixe, entendeu? Mas não é açaí doce, não. É açaí o natural, entendeu? Vou arrumar agora o meu e do Carlos. O Gloriosas que eu tô cheio. Come já. Estamos aqui, ó. Tô com o meu pratinho da garota. Ai, Gloriosas. Eu já comi o meu e não quero mais. Peraí, deixa a mamãe pausar aqui. Eu não quero mais. Eu tô de roupa de princesa. Cadê? Mostra a roupa de Gloriosas. Aqui, ó. A roupa dela é de princesa. Agora eu vou comer o meu. Tô com o meu guaranãozinho de lado, que ela já comeu dele, né? Como é isso? Eu já comi um? Um, terceiro, Gloriosas. Ai, meu Deus. Três, sempre que o terceiro é. Ué, qual o problema? Você tá reclamando de quê? Ele tá querendo o assunto comigo. Ele tá querendo o assunto comigo. Ele tá me perturbando desde cedo, Gloriosas. Desde cedo. Desde cedo, ele tá me perturbando. Mas, enfim. Aí eu coloquei aqui, Gloriosas, no meu, ó. Ai, meu Deus, compramos isso. É, gente, gente, né? Meu, Gloriosas, eu coloquei, ó. Tudo, né? Tudo. Vai dar palha, maionese, ketchup, é... Para com isso. Passas, milho. Coloquei tudo. Tá muito gostoso. O molho do carne e o feixe ficou muito gostoso. E eu fiz com molho de ketchup. Ketchup, né? Quem salvou a gente foi o lanchonete, né? Aqui, ó. Que deu pra gente ketchup. Que deu pra gente ketchup. De verdade. Quem mora aqui em Barra de São João, tá, ó. No final da rua aqui do Mercado Costa do Sol. É, Lili Doces, não é? É, Lili Doces. Vou deixar o Instagram aqui, ó. Gloriosas, vamos fazer o seguinte. Vou deixar o Instagram. Ah, Carlos, começa o curso, não. Gloriosas, vamos fazer o seguinte. Vou deixar aqui, ó. Passando aqui. Vou deixar na descrição o... O arroba deles, tá? O Instagram deles. Gloriosas, vamos lá. Por favor, Gloriosas. Fazem isso por mim, por favor. Vamos lá no Instagram deles. E aí, bota assim. Obrigada por dar o ketchup pra família 2 mais 9. Eles deram de graça, Gloriosas. No copinho pra gente. Eles mandaram pra gente. O Ló, só fazer assim, assim, que vai virar uma... Mocês tomate. Salvaram a gente. Então, Gloriosas, vamos lá. Vamos fazer essa missão. Vamos todo mundo lá no Instagram deles, tá bom? Já aproveita e já segue eles também. Não é... Não é... Como se diz? Não é publi, não. Não é publi, não. É só mesmo eu poder agradecer eles, tá bom, Gloriosas? Então, vai lá e deixa lá, né, Carlinho? Isso aí, de verdade. Obrigada pelo ketchup, pela família 2 mais 9. Salvou a gente, salvou a gente. Vou deixar aqui abaixo na descrição, Gloriosas. O mercado a gente fecha muito cedo, os mercados a gente fecha muito cedo. Gostaram do vídeo? Se você gostou do vídeo, então já deixa já o seu like, meus Gloriosas. Comenta aqui, Gloriosas. Gostei do vídeo. Gloriosas, eu ia postar esse vídeo ontem, tá? Só que ontem eu tava ainda editando os negócios, né? Eu editava os negócios, eu tava resolvendo algumas coisinhas. E a gente acabou de comer o cachorro quente, tu... E tem aquela coisa que tu tá sentada no sofá vendo filme, daqui a pouco, do nada, tu apaga. Eu apaguei no sofá. Eu acordei com o Carlos me sacudindo. Vida, sai daí, tu não foi ficar deitada desse jeito, me deitar na cama. Então, eu ia editar onde? Então, eu tô editando agora, de manhã. Olha a minha cara, toda amassada, gente. Ignore. É realidade. O nariz chega trechadão, ó. Mas é isso. Mas tu gostando da minha pele, Gloriosas? Deu uma melhorada. Tava muito craquelada. Minha pele deu uma melhoradinha. Minha pele deu uma melhoradinha. Graças a Deus. Mas, enfim, meus Gloriosas, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Mas pra quem chegou até aqui no nosso canal, viu o vídeo todo e não se inscreveu, poxa. Vamos fazer parte da família dos menores. Inscreva no canal, siga a medicação, pra toda vez que a gente faça, a gente ganha que sim, pra você, tá bom? E pra quem é Gloriosas, Gloriosas, monta um beijo. E o cheiro, mulher, desse seu like. Pra tudo que tá entendendo que vocês gostam desse tipo de vídeo. E divulga nosso vídeo pra mais e mais e mais famílias. Segue também a gente lá no Instagram. Vou deixar fixado também aqui. Tá na descrição. Então é só clicar e ir pro Instagram. Não se esqueça, Gloriosas, de comentar o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês estão vendo de manhã, não quer comentar tanto sobre o vídeo, mas... Tá vendo de manhã? Bom dia, Gloriosa. O Glorioso. Família Gloriosa. O tio. Tô vendo a tarde. Boa tarde. Tô vendo a noite. Boa noite. Tô de madrugada. Ah, eu tô de madrugada vendo vocês. Tá bom, meus Gloriosas? Porque isso ajuda muito, tá? Deixa eu botar vocês aqui. Meu dedo tá doendo. Porque isso ajuda muito, meus Gloriosas, a divulgação do nosso canal. Porque quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês interagem com a gente, o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Então, assim, o YouTube vai entregando pra mais e mais e mais pessoas, entendeu? Então, assim, curte, compartilha esse vídeo. Comenta. Essa é a forma muito de você ajudar a nossa família. Minha Gloriosas, até aparecendo micro-ondas aqui. Eu tô com uma dó do meu micro-ondas. Minha micro-ondas parou, Gloriosas. Do nada. Do nada meu micro-ondas parou. Eu não sei o que aconteceu. Do nada. Aí, depois que o Carlos foi tentar esquentar a mão madeira, viu que tinha parado, eu falei Ah, depois que ele saiu, né? Aí eu peguei o micro-ondas de novo, fui tentar ligar o micro-ondas. Não ligou o micro-ondas. Ele é tão lindo esse micro-ondas, mas depois eu vou ligar na... Eu vou levar um técnico, certo? Vamos ver se por aqui tem. E... Eu vou levar pra ver ele, porque, poxa, ele é tão bonito. Tão lindo, tão lindo aí. Mas, enfim, minhas Gloriosas. Olha o meu cabelo, acho que eu tô jogando de leão. Lavei ontem ele. Comprei um creme da escala diferente. Comprei um creme da escala, ontem diferente. Agora eu vou falar bem. Eu vou falar pra vocês. Eu tenho uma vontade... Agora não dá mais, né? Porque eu tô grávida, não dá pra me fazer isso. Mas eu tava com uma vontade de realizar ele, porque... Aí dá muito trabalho o cabelo cacheado. Eu acho muito lindo. Tá toda amassada assim, porque eu tava dormindo, né? E eu não boto essas toucas pra dormir, esse negócio certinho. Muitas pessoas já falam... Kelly, o que você faz com o seu cabelo? O seu cabelo é tão bonito, tão cachinhado. Você faz isso. E, gente, eu não faço nada. Eu já tive... Eu, muitos anos atrás, já tive muito cuidado com o meu cabelo. Mas, hoje em dia... Eu até queria ter mais cuidado, sabe? Mas eu acho que a rotina é tão puxada pra mim, que eu acabo... Até me esquecendo. Eu não tenho esse negócio de cronograma capilar, essas coisas. Passar negócio pra cacho, isso. Eu não tenho. Já tive muito lá atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais. Eu até queria voltar nessa gestação, né? Pra mim poder... Porque eu sei que na gestação a mulher me fica com a autistima muito legal. Então, eu queria fazer algumas coisas assim pra ver se não me pega. Porque eu já tava meio assim, sabe? Por causa do cabelo mesmo. Porque dá um pouco de trabalho e, às vezes, eu ando muito com o cabelo preso. Pro fato da rotina, sempre tá puxada, né? Mas eu não posso me esquecer de me cuidar só porque eu sou mãe, né? Então, eu tava andando com ele muito preso. E isso me deixa muito... Muito, sei lá. Parece que eu perco um pouco da minha identidade quando eu tô com o cabelo preso. Mas eu tenho que trazer isso pra mim agora, na gravidez. Porque eu sei que na gravidez a gente fica muito mais sensível. E meu cabelo cresceu bastante, tá? De molhante. Pra mim, que eu não tenho esse cuidado tão grande, ele cresceu muito. Ele, quando tá molhado, ele tá batendo na cintura. Aí depois, né? Sabe? Cachado, né? Ele tem aquele fator de encolhimento. Ele encolhe. Mas ele molhado, tá batendo na cintura. Ele seco, tá, acho que é um palmo da cintura. Então, ele tá muito grande. E eu quero, nessa gravidez, fazer ele chegar até a cintura, mas ele cacheado. Entendeu? Então, eu vou ver se eu tenho uns cuidados maiores com ele na gravidez. Pra ver se me ajuda a crescer. Porque na gravidez do Davi, meu cabelo cresceu muito. Da Alícia também. Porque meu cabelo não saía daqui. Do Davi, eu cortei meu cabelo aqui. Deve estar com dois anos. Eu cortei aqui. O Chanel. Olha o tamanho que ele tá. Não posso subir muito, porque eu tô de roupa de dormir. Mas ele tá bem grandão, ó. Ele tá bem grandão. Mas, enfim, minhas gloriosas. Ai. Agora eu vou tomar um café da manhã. Que eu tô um pouco enjoada. Vou até tomar um remédio. Pra mim não ficar enjoado o dia todo. Porque parece que foi só abrir a boca pra falar. Que eu tava me sentindo... É... Não tava me sentindo muito. Tava me sentindo bem. Vídeo vibes. Comecei a dar... Os pit. Temos um encontro marcado. E minhas gloriosas não me abandona. Que Deus continue abençoando a vida de cada uma das minhas gloriosas. Eu amo muito cada uma de vocês. Amo muito receber as mensagens de vocês. Tanto no Instagram, quanto aqui também no YouTube. Muito obrigada pelo carinho em vocês. Pelo apoio sempre. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tavamos gloriosas. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.